Você tá se achando importante, cada vez mais sufocante, desse jeito não dá mais Eu quero ver você me amando, mas só fica me cobrando por coisinhas tão banais Às vezes não aguento essa indecisão, para de tentar ferir meu coração Eu gosto de você, mas assim não vou aguentar, agora eu vou ter que acabar Eu avisei, você não quis acreditar, agora é você que vai chorar Pode ir agora, meu amor, não se espera, se é pra ficar assim, nada era Eu avisei, você não quis acreditar, agora é você que vai chorar Pode ir agora, meu amor, não se espera, se é pra ficar assim, nada era Você tá se achando importante, cada vez mais sufocante, desse jeito não dá mais Eu quero ver você me amando, mas só fica me cobrando por coisinhas tão banais Às vezes não aguento essa indecisão, para de tentar ferir meu coração Eu gosto de você, mas assim não vou aguentar, agora eu vou ter que acabar Eu avisei, você não quis acreditar, agora é você que vai chorar Pode ir agora, meu amor, não se espera, se é pra ficar assim, nada era Eu avisei, você não quis acreditar, agora é você que vai chorar Pode ir agora, meu amor, não se espera, se é pra ficar assim, nada era Se é pra ficar assim, nada era Se é pra ficar assim, nada era